Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael, vou ler para você agora o que os astros, o que as estrelas têm para falar através do seu signo, meu ser de luz. Lembrando você que esse horóscopo tem minutagem. Vá aqui na descrição e veja, vá direto para o seu signo, caso você esteja vendo horóscopo individual, porque nós lançamos o horóscopo completo e ele é individual, signo por signo, então faça a busca aí na nossa página no YouTube e ache seu signo, não importa se é Ares ou Peixes, fazemos todos os 12 signos horóscopo do dia. Peixes, horóscopo do dia para o signo de Peixes, que tem uma das suas maiores forças em sua imaginação, que desperta a sua criatividade, foco e dedicação. Uma vez que se comprometam com uma determinada causa, eles vão até o fim para conseguir o que desejam. Esse é o pisciano raiz, horóscopo do dia para o signo de Peixes, a Lua continua no ponto mais positivo do seu horóscopo, trazendo mais sorte, leveza e alegria para o seu coraçãozinho, especialmente no amor. Ela troca Alex com Marte, sinaliza um momento positivo para atrair o custo dos seus sonhos e também melhorias para o seu bolso. Poderá deslocar uma graninha extra com vendas, encomendas, compras, entregas e atividades comerciais. Porém, o sol segue infernizando o seu astral, pisciano, com a entrada de urano, alertando que contra tempos inesperados, de sabotadores, podem marcar presença afetando sua paciência ao longo do dia, principalmente à tarde para a noite. Vem comigo agora, pisciano! Evite dar ouvidos a rumores, fofocas, fakes new e procure explorar seu lado compreensivo, diplomático, para entrosar bem com o convívio ao seu lado. Ai, 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 ai! Faça o possível para manter a mente sã, corpo bem nutrido e fé elevada à noite. Aproveite para relaxar juntinho com quem ama. Em sintonia com o seu par, você pode curtir uma intimidade acolhedora e bem gostosa, ou seja, aquele beijo na boca vai rolar, palpite do dia, número 25, número 44 e número 72. A cor para você é azul, paz, sinceridade, confiança, tranquilidade espiritual. Esse é o signo de peixes que se adapta facilmente às várias situações do dia. Eles são talentosos, compassíveis, sensíveis, sempre com a visão que precisam tomar partido para algum amigo que está triste. Ombro amigo é peixes. Quer o ombro amigo? É o pisciano. Esse sim vai ser seu ombro amigo sempre que você precisar. Oroscopo do dia para o signo de peixe. Vem comigo, pisciano. Meu ser de luz, sua vida anda travada no amor? Quando você acha e encontrou a pessoa amada, ela some do nada? No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento, ou se vai até mesmo manter o seu emprego? Seu chefe só briga com você? Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo. Mapa astral apenas R$ 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível. Apenas esse mês, R$ 29,90. Mapa astral, vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa, mais ou menos 70 par sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Porque às vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo. Evita brigas, evita confronto e a paciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família. Você quer saber de amor próprio. Isso eu falo para você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar no amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa, passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de R$ 1,00 por dia, você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale por você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama e endobrou. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção somente esse mês. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui!